Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na Nova Era Games E com o cupom Buda Games você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar de algo realmente preocupante e ao mesmo tempo algo que é meio que uma notícia pra vocês A primeira coisa que eu vou citar aqui é justamente o fato de que vários fãs ao redor do mundo estão fazendo uma petição Para que The Last of Us Parte 2 sofra um remake Exato, o game acabou de ser lançado e já estão pedindo um remake dele que repassa o jogo completamente Vou falar a respeito disso, vou falar se eu acho que existem chances de isso acontecer E vou falar, claro, do descontentamento de algumas pessoas Mas outra coisa que eu vou citar aqui, que eu fiquei profundamente horrorizado com a parte da comunidade game É sobre os ataques que a atriz que fez a Abe, Jocelyn Mather, está sofrendo em suas redes sociais Ela vem sofrendo diversas ameaças, até mesmo de vida, que fizeram com que ela desativasse suas redes sociais Após sofrer esses tais ataques de ódio E meus amigos, isso tem que acabar Vamos comentar a respeito disso, então caso vocês queiram saber disso tudo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém Então, bora lá Bem, meus amigos, é realmente bizarro esse atual momento Mas como eu disse, eu vou falar primeiramente da tentativa de um remake por parte dos fãs Exato Conforme uma petição que saiu na internet Os fãs pedem para que um remake do enredo, do enredo de Last of Us seja feito Isso pois eles estavam insatisfeitos com o desfecho de alguns personagens específicos Eu não vou citar qual o desfecho aqui, porque pode ser que muita gente esteja assistindo esse vídeo E não tenha jogado o game, ou não ainda tenha zerado Então, eles fizeram uma petição onde eles querem obrigar a Sony a lançar um remake do dito jogo E bem, o que eu acho disso? Meus amigos, querendo ou não, The Last of Us Parte 2, ele pode não agradar a toda a comunidade Eu acho que ele poderia ser alvo de remake Caso ele falhasse em alguns atributos como técnicos Onde o jogo fosse bugado, onde o jogo fosse mal feito Onde o jogo fosse crachado Onde o jogo realmente precisasse de algo Pra que ele pudesse ser zerado Pois naquela conjuntura atual onde ele foi lançado Seria impossível Você pode não gostar do enredo de Last of Us Você pode não gostar dos destinos personagens Você pode não gostar do plot Mas querendo ou não, The Last of Us Ele com jogabilidade e, claro, com level design Ele é muito bem feito Ele é perfeito, pode-se dizer Eu vi que teve gente que enfrentou alguns bugs e tal Eu mesmo enfrentei um ou dois bugzinhos do PS4 Fat Conforme eu disse no meu vídeo de ontem Mas jogando no Pro, por exemplo Não tive nenhum bug, não tive nenhum problema E até mesmo os bugs que eu tive no Fat Foram coisas mínimas, por exemplo Piscar a tela, desaparecer uma partezinha do mapa E voltar na mesma hora Partes de personagens também bugaram pra mim Mas foi coisa rápida Isso daí, claro Lembrando que em duas, três horas que eu joguei no Fat Isso já aconteceu Então é um pouco preocupante Porque é um jogo de 25 horas Imagina quantos bugs teria aparecido Mas, mas, vamos lembrar Coisas que não atrapalharam a minha gameplay Não bugaram a minha gameplay Não cracharam o game Perfeito? É claro que eu sou contra esse tipo de coisa Que o jogo não seja totalmente otimizado Para a plataforma mais fraca Mas beleza E conforme o que foi dito pela comunidade Vou falar Eles disseram Precisamos de um remake para esse jogo Porque isso foi um desrespeito enorme Para todos os fãs que esperaram sete anos por essa sequência E precisamos conseguir o que merecíamos E não foi esse jogo Não merecíamos esse jogo E eles citaram ainda Tudo que queríamos era uma sequência Sobre o relacionamento de Joel e Ellie Indo mais longe como pai e filha Interpretando os dois mais uma vez Qual foi o objetivo do primeiro game Eles estão dizendo então que os objetivos mudaram E que justamente você não consegue ver Aquele laço que existia Entre os dois personagens no primeiro game Se repetindo no segundo Então isso fez com que eles Realmente dropassem do game Eles literalmente ficassem tristes com o game Isso foi o que eles disseram Vou falar a minha opinião Guys Uma história ser diferente do que vocês queriam Não pode ser motivo para um jogo ser refeito É claro que eles podem Por exemplo Igual foi feito com Liga da Justiça agora Fazer um Snyder Cut Fazer um The Last of Us Director's Cut Eles podem fazer isso Caso eles tenham material para fazer isso Onde de certa forma Poderia sim ter uma mudança significativa na história Porém eu também não vejo A Naughty Dog com essa vontade Eu não vejo a Naughty Dog Com essa Com essa intenção Eu acho que eles lançaram o que eles queriam lançar E tá aí Eu não ouvi falar em nenhum momento De um Directed Cut Eu não ouvi falar em nenhum momento De uma opção Onde eles deixaram em aberto Caso ocorresse um hate Não Não ouvi falar em DLC Não ouvi falar em nada disso O que eu ouvi falar realmente É que esse é o jogo completo e pronto É Seria excelente ter uma história paralela? Seria Mas como que seria criado isso na cabeça dos fãs? Então Por mais que Eu gostaria Eu gostaria que todos os fãs se sentissem felizes Eu julgo que essa comoção Essa petição Meus brothers Não vai dar em nada Essa é a verdade Sou contra a petição? Não Eu acho que toda petição é válida Eu posso não me encaixar no público dessa petição que quer um remake Mas eu acho que toda petição é válida Porque querendo ou não Se tem gente fazendo É porque tem um público que requer tal fato E eu acho que no âmbito democrático que a gente vive É justo que essas pessoas façam a petição Se eu acho que ela vai ser atendida pela Naughty Dog e pela Sony Aí já são outros 500 Eu acho que não tem o menor cabimento Eu não vejo a Sony e a Naughty Dog indo a favor desse tipo de coisa Não vejo Sou contra? Não sou contra Não sou contra a petição? Não sou contra nada Vocês podem fazer o que vocês quiserem Eu por exemplo posso falar um jogo que eu amo The Witcher 3 Acho The Witcher 3 magnífico Se alguém fizesse uma petição Por exemplo Para que o final do Geralt Ou o final da Ciri Ou o final da Yennefer fosse diferente Mesmo eu amando Eu também não seria contra Porque querendo ou não Seria uma parcela importante da comunidade Querendo ser ouvida Querendo ser escutada E eu acho que ser escutado Ser ouvido É importante Isso é democracia E a democracia tem que existir em tudo Volto a dizer Acho que eles seriam atendidos Aí já são outros 500 Mas uma coisa sim Que essa sim me chocou E me deixou muito Mas muito magoado É o fato da Jocelyn Mettler Para quem não sabe A Jocelyn Mettler É uma atriz Ela deu A sua face Para a personagem Abe E ela sofreu Diversos ataques E ameaças Meus amigos Ameaças brutais A Jocelyn disse Que realmente Se sentiu Acuadíssima Em relação E o que ela fez Ela acabou Desativando Todas as suas Redes sociais Com medo Com medo Parece que até Endereço da menina Eles estavam vazando E meus amigos Em que mundo A gente chegou Você pode odiar O personagem Abe Você tem o direito De odiar O personagem Abe Você tem o direito De odiar The Legend of Fans 2 Ninguém está te proibindo Disso Ninguém está te proibindo Eu não estou Te recriminando Se caso você Jogou o jogo E não gostou Você pode odiar O game Mas pelo amor de Deus Não leve isso Para o âmbito Pessoal Não leve isso Para a vida real Você não pode Ameaçar As pessoas Não podem ameaçar Uma atriz Somente porque você Não gostou O personagem dela Meus brothers Tem tantos atores Que eu odeio eles Interpretando papéis Que eu gostava Por exemplo Posso citar 50 Aqui Hayden Christensen Com Darth Vader Por exemplo O cara interpretou Mal pra cacete Você subestima Meu poder Tanto que eu falo Tu assiste A vingança do Sith Perdão Em Dublado É muito melhor Do que No idioma original Sabe por quê? Porque a interpretação Do Vader É tão ruim Na minha opinião Que dublado Ele fica bom Dublado Ele fica bom E eu vou fazer o quê? Eu vou lá Mandar mensagem Para o Vader Ameaçando a vida dele Ameaçando a vida Da família dele Ameaçando Os entes queridos dele Por causa disso Ele tem uma bebê Por exemplo Eu vou ameaçar A bebê dele Não meus amigos Onde que esse mundo Tá indo parar? Onde que esse mundo Tá indo parar? Isso não pode Ser aceito Isso aconteceu Esse ano Também com a atriz Da Yennefer O povo também Renteou a menina Foi atrás dela A atriz foi escolhida Para viver a Yennefer Na série E meus brothers Não levem Para o âmbito pessoal Vocês não podem Ameaçar Uma pessoa Por causa Do trabalho dela Vocês não podem Querer Coagir uma pessoa Para que ela não Volte a trabalhar Nunca na vida dela Por causa de você Não ter gostado Do personagem Até porque essa menina O máximo que ela fez Foi fazer uma captura De movimentos E no estúdio da Sony Ser fotografada De 60 lados diferentes E pronto Ela não interpretou De verdade A Abe Ela não estava lá Atuando E mesmo se tivesse Isso é motivo Para você Hatear essa menina Meu Deus Essa mulher Pelo amor de Deus Onde que a gente vai parar? Onde que os games Estão indo parar? Eu peço Pelo amor Eu peço Gente Repense Repense Vocês podem odiar O personagem Abe Caso vocês não tenham gostado Dela ter de certa forma Um certo protagonismo No game Se vocês também Hatearem Por causa de opção sexual Já acho meio bizarro também Mas vamos falar Que vocês estão Hateando ela Porque ela teve Um protagonismo no game Que vocês não queriam Mas agora Passar para o âmbito pessoal Atacar a menina Atacar a atriz Ir nas redes sociais E fazer ameaças Sérias e graves A menina desativou Todas as suas redes Sociais Todas as suas redes Sociais Por causa de ameaças Ela se sentiu Coagida Ela se sentiu Inibida Ela teve medo Ela não segurou A onda dos ataques E meu Deus Onde que a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Eu por exemplo Tenho vários Personagens de games Que eu não gosto Eu posso citar aqui Alguns Posso dizer Por exemplo Eu acho Assassin's Creed Magnífico Amo a saga Assassin's Creed Quem conhece aqui o canal Sabe Já zerei vários Assassin's Creed Hoje aqui com vocês E qual que eu gosto muito Por exemplo Eu gosto do 2 Acho o Ezio fantástico Acho o Edward Conway Do 4 Magnífico Amo Amo Altair Adoro Alexios Por exemplo E Cassandra Mas eu não gosto Sabe muito de quem? Do Connor Eu acho ele um pouco Mais apático Eu acho ele como Assassino Fodão Bruto Foda Mas agora ele Eu acho ele Com a personalidade dele Um pouco mais apática Acho ele um pouco estranho Por isso eu vou lá Atacar o ator Que fez o Connor? Vou? Eu vou fazer isso? Caras Claro que não Fizeram a mesma coisa Também com a atriz De Gil Valentine No Resident Evil 3 Só porque você não gostou Das feições Cara Pelo amor de Deus Você não pode criticar Uma pessoa Por feição física Você não pode Criticar uma pessoa Por eles A terem escolhido Para fazer tal papel Vocês não podem Fazer isso Pelo amor de Deus Você não gostou Do personagem Abe? Ok Vai lá e critica O personagem Abe Fica à vontade De fazer isso Mas não vão Nas redes sociais Da menina Ameaçar e criticá-la Vocês ameaçam Vocês quando eu falo assim Fala pra essas pessoas Viu gente? Não tô falando pro meu público Em geral não Mas essas pessoas Atacaram a menina E ameaçaram a vida Da menina Por causa de um personagem De videogame Onde que a gente tá chegando? Bando de vagabundo Bando de vagabundo E eu tô muito puto Aqui com isso Esse vídeo aqui Ele seria feito Somente Com essa informação Do remake A gente estava planejando Falar a respeito disso Que a galera Tava pedindo esse remake O que eu achava disso Se eu era a favor De eles pedirem E eu já disse Cara Vocês podem pedir O que vocês quiserem Eu achar Que vai ser feito São outros 500 Mas aí veio essa notícia E eu falei Eu não posso deixar De comentar disso Que uma atriz Foi ameaçada Por causa de uma merda dessas Comentem aí O que vocês acharam Disso Comentem o que vocês acham Da comunidade Chegar a esse ponto Esse nível de toxicidade Esse nível de Cara Isso é maldade Comentem o que vocês acharam A respeito disso tudo Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece o seu like Se tu ainda é inscrito no canal Põe no link Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou Aquele abraço Fui